Olá, muito boa tarde! Você vai ver a seguir no TV Esportes deste sábado, Xadrez Adaptado, a entrevista explica como os deficientes visuais podem jogar entre si e até encarar quem enxerga. Tênis de mesa dourado, gaúcha de 17 anos e destaque na Semana da Juventude em Sergipe. Raquetes e livros, parceria com Escola Pública Amplia a Ação Social do Wimbledon. E ainda os gols da rodada e agenda esportiva. O TV Esportes está começando! Olá, muito bem! A gente começa o TV Esportes falando de ensino de tênis nas escolas públicas. Na zona sul de Porto Alegre, a ONG Wimbledon está levando iniciação ao esporte para crianças do bairro Belém Novo. É o projeto Tatu Tênis. Esporte como ferramenta de educação e inclusão. Há quase 22 anos, essa é a missão da ONG Wimbledon, que atende alunos de 6 a 18 anos em situação de vulnerabilidade social no bairro Belém Novo, zona sul de Porto Alegre. O que a gente faz? A gente atrai as crianças pelo esporte cativante, que é o tênis, e com isso faz essa troca. A gente fideliza eles nas oficinas que a gente apresenta. Então a gente tem oficinas socioemocionais, culturais, esportivas e pedagógicas, e com isso a gente entrega e faz uma transformação social para entregar melhores cidadãos. Cerca de 80 crianças e adolescentes frequentam o local e outras 50 estão na lista de espera. Mas se o espaço físico limita o número de vagas, uma parceria com escolas públicas ajuda a ampliar o alcance. Em meados deste ano, a ONG retomou o projeto Tatu Tênis e está oferecendo iniciação ao esporte para cerca de 100 alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental Evarista Flores da Cunha. A meta é fechar parceria com outras duas instituições de ensino públicas do bairro nos próximos meses. O Tatu Tênis trabalha com crianças que têm em média de 6 a 7 anos de idade. Para a maioria delas, esse é o primeiro contato com o esporte. Os professores ensinam as regras do jogo, apresentam os equipamentos e trabalham a coordenação motora. Primeiro contato com o esporte mesmo, basicamente de pegar raquete, de pegar bolinha, a coisa que eles mais gostam. A gente faz diversas atividades lúdicas com raquete, com bolinha, brincadeiras, para eles terem essa experiência, essa vivência do tênis. Eles se divertem e também a gente trabalha muito esse negócio da cooperação entre eles, atividade física para estimular. Você gosta bastante de tênis? Amo! Hoje foi dia de testar agilidade e velocidade, que são cronometradas. Mais adiante, os professores vão refazer os testes para avaliar a evolução dos pequenos atletas. Alunos do Wimbledon também ajudam no trabalho. O Lucas virou instrutor. Para mim é uma felicidade bem grande, porque eu gosto bastante de fazer esporte. E confesso que agora eu estou preferindo o tênis do que o futebol. A gente quer passar para eles um pouquinho também do que acontece lá no Wimbledon, trazer esse pouquinho de iniciação ao esporte. Vem um pouco disso de coordenação, de equilíbrio, de ter noção de espaço, de se relacionar. Para a Jalesca, o tênis representa muito mais. Dos 9 aos 18 anos, ela foi aluna do Wimbledon. Daí decidiu estudar educação física, voltou para a ONG como estagiária e agora é professora contratada. Já não consegue imaginar como seria a vida dela sem o esporte. Desde pequenininha, assim, eu sempre soube que o tênis ia ser uma maneira de crescer, sabe, como pessoa. Enfim, não só pensando em ser uma tenista profissional, mas trabalhar com isso, né. E hoje em dia é a maneira com que eu me sinto realizada como pessoa também e como profissional. A sementinha pantada na infância deu frutos e ainda pode transformar a vida de muitos pequenos. Está gostando muito dessas aulas de tênis? Sim. Sem jogar muito bem. É só jogar a bolinha lá no céu e a bolinha cai e tchum. Não é tão fácil assim. Não é tão fácil? Tem que ter bastante mira e a gente tem que mirar na bola para bater. Para bater na bola e acertar muitos outros alvos. Porque a educação através do esporte, a educação através do tênis, a gente consegue educar eles não só numa aula de tênis. Não é só tênis, vai muito além disso, né. Tênis de mesa. A gaúcha de Ivoti fatura dois pódios nos Jogos da Juventude de Aracaju, no Sergipe. A atleta da Sojipa, Vitória Genstrasburger, de Ivoti, conquistou duas medalhas em sua terceira participação nos Jogos da Juventude. Prata na competição por equipes, ao lado de Sabrina Canin, de Caxias do Sul, e ouro no individual feminino. Primeira no ranking absoluto nacional do tênis de mesa, a mesa tenista de 17 anos chegou ao topo do pódio superando todas as adversárias por 3 a 0, perdendo o único sete de toda a competição somente na final, contra a catarinense Laira da Silva. Em julho, no Paraná, Vitória arrematou o TMB Platinum, competição equivalente ao Campeonato Brasileiro da Modalidade. Na decisão, contra a Júlia Takahashi, atleta que defendeu o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio 2020, a gaúcha chegou a estar perdendo por 2 a 0, mas virou o placar e ficou com a taça. Organizados pelo Comitê Olímpico Brasileiro, os Jogos da Juventude reúnem, desde o ano 2000, mais de 4.500 atletas de 15 a 17 anos, oriundos de escolas públicas e privadas de todo o país. Mais de 2 milhões de alunos participam das etapas classificatórias. A competição na capital sergipana termina no próximo final de semana. Futebol. O Internacional vence o Grenal e conquista mais um título do Campeonato Gaúcho Sub-20. Depois do empate a um gol no jogo de ida na casa gremista, estava tudo em aberto para a partida decisiva na morada dos quero-queros em Gravataí, lotada de torcedores colorados. Logo aos sete minutos, o Inter abriu o placar. Após um escanteio pela direita, Luca subiu mais alto que a zaga e fuzilou de cabeça o goleiro Arthur. Até o final do primeiro tempo, os dois times tiveram boas chances, mas não houve mudanças no marcador. Na volta do intervalo, à procura do empate, o Grêmio passou a dominar as ações no gramado. E a recompensa veio aos 16 minutos. Cauã Kelvin bateu com precisão uma falta perto da área. Anthony voou, mas não conseguiu impedir o gol tricolor. A partida entrou então em nova fase de equilíbrio, até que aos 41 minutos, Mateus Dias encheu o pé direito na entrada da área. Bola no ângulo de Arthur. Um golaço. Com pouco tempo no relógio, o tricolor tentou o tudo ou nada nos últimos minutos, em busca de uma igualdade que levaria a decisão para os pênaltis. Mas não deu. No final, a festa foi mesmo dos garotos colorados. E pelas semifinais do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, as gurias coloradas fazem o jogo de volta da competição nesta segunda-feira, cinco e meia da tarde, contra o São Paulo, no estádio Morumbi. Na primeira partida da decisão, no final de agosto, no Beira Rio, empate em um a um. Gols de Rafa Travalão para as paulistas e Lele para o Inter. Quem vencer está na final contra Corinthians ou Palmeiras. Já no Brasileirão masculino, o Colorado tem compromisso em casa daqui a pouco, quatro e meia da tarde, contra o Cuiabá. Na rodada anterior, o Inter ingressou no G4 com 43 pontos, ao empatar com o Corinthians em dois a dois no Itaquerão. Alemão abriu o placar nos primeiros minutos e Alain Patrick fechou no segundo tempo com um golaço. Já os matogorossenses precisam de pontos para fugir da zona de rebaixamento. Z4, de onde o Lanterna Juventude não sai nem se vencer o Palmeiras, hoje, nove da noite, em São Paulo. Sábado passado, em Caxias, o Alve Verde ficou no um a um com o Havaí. Na Série B, o Grêmio recebe o Vasco da Gama neste domingo, quatro da tarde, com o técnico novo. Renato volta para substituir Roger, demitido pouco antes da vitória, por dois a um sobre o Vila Nova, em Porto Alegre, na última rodada. Com 47 pontos, o Tricolor só deixa o terceiro lugar se for superado pelos cariocas, em quarto, com 45. Futebol de salão. Neste domingo, 11 da manhã, tem estreia das equipes gaúchas nas oitavas de final da Liga Nacional de Futsal. No Caldeirão do Galo, o Atlântico de Erechim recebe os paulistas do Santo André. E no ginásio poliesportivo Parque do Chimarrão, em Venâncio Aires, a Açoeva encara o Cascavel do Paraná, estado onde a ACBF volta às quadras contra o Marreco. Das quadras para os tatames, a Apocaia do Sul, na região metropolitana da capital, sediou no último sábado e domingo a Copa Gaúcha de Taekwondo. Cerca de 350 atletas em representação de clubes de todo o Rio Grande do Sul participaram das disputas. Os combates no ginásio de esportes da Escola Alfredo Juliano foram acompanhados por aproximadamente 700 pessoas. O evento também serviu como seletiva para outras competições, como a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro de Faixas Coloridas e os Jogos Escolares Brasileiros. Organizado pela Federação Gaúcha de Taekwondo, em parceria com a Academia Lotus de Sapucaia do Sul, a Copa RS de Taekwondo coincidiu este ano com o Dia Internacional da Modalidade, que é celebrado em 4 de setembro. TV Esportes vai agora para um rápido intervalo e a gente volta com bola oval, xadrez e ainda as dicas esportivas da agenda. Fica com a gente. Estamos de volta aqui com o TV Esportes e o assunto agora é futebol americano. Combinação de resultados do fim de semana classificou a equipe de Santa Maria para as semifinais da Conferência Sul da Liga Brasil. Porto Alegre Pumpkins e Canoas Bulls disputam a vaga em fase intermediária. Antes de atropelar o Bulldogs de Venan Suárez por 35 a 0 no último jogo da fase regular, domingo passado, Santa Maria Soldiers foi beneficiado pela vitória do União da Serra. Eliminado da competição, o representante de Caxias foi a Santa Catarina e derrotou o Jaraguá Breakers por 16 a 13. Se o time da casa vencesse, os soldados teriam de disputar um dos Wild Cards com o Porto Alegre Pumpkins. Com o triunfo da União, primeiro playoffs, vai confrontar os Abóboras com o Estepôs em São José, no estado vizinho. O vencedor pega os Soldiers na semifinal. No outro Wild Card, terá duelo entre Canoas Bulls e Itajaí Almirantes, que em passar disputa uma vaga às finais com os catarinenses do Timbor Rex, melhor equipe da Conferência Sul na primeira fase. E pelas semifinais do Brasileirão de Futebol Americano, segunda divisão, o Chimangos foi derrotado em casa pelo juiz de fora, Imperadores, e perdeu a chance de figurar na elite da modalidade em 2023. Disputado no campo do Palmeiras de Desvio Machado, em Carlos Barbosa, o jogo terminou 19 a 12 para os visitantes. A equipe de Minas Gerais decide o título dia 18 contra o Curitiba Garden Saints, que venceu os mineiros do Pouso Alegre Gladiadores por 10 a 9, carimbando o passaporte para a Série A do futebol americano brasileiro na próxima temporada. Campeonato Brasileiro de Humming 15, com classificação já assegurada para as quartas de final, as equipes gaúchas venceram na penúltima rodada da fase de grupos do Super 12. Líder do Grupo Sul e o único invicto da competição, o Farrapos Rugby, aplicou 38 a 10 nos catarinenses do Desterro, em Bento Gonçalves. Já o Charrua visitou o vice-líder Curitiba e conquistou uma importante vitória, 24 a 20, com um jogo a menos, os porto-alegrenses podem garantir o segundo lugar e o mando de campo na próxima fase. Basta superar o Desterro em casa, dia 17, rodada em que os Farrapos enfrentam os paranaenses do pé vermelho já eliminado, e o Grupo Sudeste define a classificação e os confrontos nas quartas de final. Em campo, São José e Poli, Jacareí e Tornados e Paster versus SPAC. Campeonato Brasileiro Masculino de Seleções Regionais Juvenis de Rugby 15. Logo mais, a partir da uma da tarde, o selecionado paranaense abre a segunda etapa do Grupo B da competição, recebendo Santa Catarina. Líder com duas vitórias na primeira etapa disputada em Bento Gonçalves, o Rio Grande do Sul volta a campo às três da tarde contra os catarinenses e, na sequência, contra o Paraná. Mais esportes, dicas de esportes deste final de semana, confere aqui no Segundo Tempo da Agenda. E neste domingo, o Centro de Eventos de Nova Petrópolis recebe a sexta edição do Dia Estadual do Vôleibol. O evento contará com disputas em cinco categorias para atletas de 2010 a 2015. Pré-mirim, mini-ouro, mini-prata, mini-bronze e mini-diamante. As atividades começam às nove da manhã, com o término previsto para às cinco da tarde. O Dia Estadual do Vôlei é uma promoção da Federação Gaúcha de Vôleibol em parceria com a Prefeitura Municipal. Campeonato Gaúcho de Ciclismo de Estrada. Neste domingo, a quarta etapa da competição vai reunir mais de 250 atletas em Santa Rosa para a disputa da Clássica da Soja. A tradicional prova do calendário anual da Federação Gaúcha de Ciclismo tem largada às oito e meia da manhã no Parque de Exposições Alfredo Leandro Carlson. Os competidores vão percorrer um trajeto de 80 quilômetros, passando por Tuparandi e retornando em Porto Mauá até a linha de chegada no Parque em Santa Rosa. Judô Paralímpico. Os atletas da Seleção Brasileira Principal, Marcelo Adriano de Azevedo, do Recreio da Juventude de Caxias e da Seleção de Base Anderson Vacianda Silva, do Grêmio Náutico União, serão os representantes do Rio Grande do Sul na etapa final do Grand Prix da modalidade neste domingo em São Paulo. Promovida pela Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, a competição vale vaga para o Mundial de Baku, no Azerbaijão, principal evento do ano, a ser realizado entre 8 e 10 de novembro. O torneio valerá pontos no ranking, que servirá de classificação aos Jogos de Paris 2024. O Grand Prix de Judô Paralímpico vai reunir 130 atletas da elite da modalidade e 58 iniciantes no Centro de Treinamento Paralímpico da capital paulista. Os dois judocas gaúchos competem na categoria J2 para atletas com definição de vulto e percepção de imagens. E a gente segue falando de paradesporto. Uma das modalidades adaptadas para deficientes visuais de maior destaque é o xadrez. E o TVA Esportes conversou com um especialista na matéria, o enxadrista Roberto Oliveira. Primeiramente, eu quero saber as peculiaridades deste jogo para pessoas com deficiência visual, com as suas peculiaridades. Tudo bem? Como é que está? Tudo bem. Obrigado, Marcelo. E bom dia aos telespectadores da TVA. O xadrez para deficiências visuais é muito antigo no mundo. Aqui no Brasil, nós começamos em 1989. Nós estamos no Metrópico Xadrez Clube, a Liga Bré de Xadrez. Então, é um jogo, mais do que um jogo, ele é uma ciência. A matemática trabalha muito, é uma maneira lúdica, mas também é uma maneira de confrontar as pessoas de maneira ética. O xadrez é um jogo de fidalgos, então, perdendo ou ganhando, se cumprimenta o adversário, antes do jogo e depois do jogo. O tabuleiro é adaptado, as casas negras são mais salientes que as brancas, e todas elas têm um orifício de fixação das peças. As peças têm embaixo um pino de fixação, que a gente coloca aqui e pode passar a mão sem derrubar as peças. Todas as peças têm uma característica, de preferência das brancas e das pretas. Então, as brancas são lisas e as pretas têm um pontinho, só para passar a mão, perceba. Essa aqui quebrou, outra aqui tem um parafusinho ali, mas o rei tem a cruzinha, a dama tem a coroa, o bispo. Então, pelo tamanho das peças, porque aqui é um cavalo, aqui é uma torre, e as peças, no palpário, a gente percebe. Muito bem. E nós, cegos, jogamos com a maneira algébrica, que hoje se joga pela internet, a gente joga com o cérebro do Brasil inteiro, às vezes, pelo Lichess, por exemplo. É uma plataforma que nos dá condição de jogar com o nosso tabuleiro em casa e pela internet. Então, a linguagem algébrica é assim, as colunas são as verticais e as fileiras são as horizontais. Então, as peças brancas estão na fileira 1, os peões brancos na fileira 2, os peões pretos na fileira 7 e as peças pretas na fileira 8. Se eu jogar assim, mas jogar da abertura nacional, peão EVA 4. Por que EVA? Porque A, B, C, D, E, F, G, H. Se nós, cegos, falamos assim, E4, D4, G4, é tudo parecido. Então, para evitar essa confusão, se fala Ana, Bela, César, Davi, Eva, Félix, Gustavo e Héctor. Aí, o adversário pode repetir o lance, falando, por exemplo, EVA 5, eu posso colocar o cavalo em Félix 3. Entendi. Acerta de ourofísio, só que uma mão fica difícil, errei, botei em G3. Félix 3 está atacando o peão. E assim por diante. O relógio também tem características diferentes? Existe um relógio que é muito caro, na época eu estava com 1.200 dólares, não sei quanto eu estaria agora. Que tem som. Um fone, que é do teu tempo e do tempo do adversário para saber. Porque o xadrez, acho que todos sabem que o que é xadrez, é um... Fez uma gangorra, eu tenho meia hora para jogar, uma hora e tu também. Então, o meu tempo é o teu tempo. Então, eu desligo, desligo o meu relógio e aciona o teu. Se eu demora para jogar, o problema é teu. Eu jogo em um segundo, jogo em um minuto. E aí, quando terminou o tempo, ganhou, perdeu a partida. Muito bem. É possível pessoas com deficiência e sem deficiência realizar uma partida com um tabuleiro especial? Sim. Nós participamos de torneios do Metrópole Estadestas Clube, aqui em Porto Alegre, com o sócio do clube. Normal. A Sojipa, também já participamos. E tem jogadores estadestes que tem um nível mais elevado, jogadores cegos, né? Que jogam torneios concorrendo de igual para igual. Muito bem. Bom, como é que está a questão, justamente, dos enxadristas com deficiência visual no Rio Grande do Sul? Como é que está organizada a questão da federação nesse sentido para esses enxadristas? É, nós fundamos aqui no Sul, em 89, a Liga Brasileira de Estadestas do Rio Grande do Sul. E ali nasceu o Estadestas Brasileiro. Porque, em 95, tivemos que nacionalizar a Liga para acontecer uma Olimpíada Mundial em Santa Catarina. Depois ela virou a Associação Brasileira de Estadestas e hoje é a Federação Brasileira de Estadestas para Cegos. Ela organiza torneios regionais, norte, sul, centro-oé. Agora, em setembro, aconteceu o torneio no Centro Paralímpico de São Paulo. É a quarta etapa. E a final dos classificados jogam aqui em Porto Alegre. Vai ser em Porto Alegre em dezembro. Em dezembro tem uma competição importante do brasileiro aqui em Porto Alegre. Classifica oito na Série A, oito na Série B, mais na Série B. Tudo por período de ranking. Período de ranking. Olha, Roberto Veiga Oliveira, enxadrista, conversando um pouquinho justamente sobre essa modalidade aqui no Estado e também no Brasil. Roberto, muito obrigado pela tua gentileza de nos atender aqui no TV, conversar conosco aqui. E a gente com certeza vai ficar de olho aí, seguindo e sabendo um pouco mais sobre essa modalidade. Muito obrigado, tá bom? Ok, valeu. E esta edição do TV Esportes está terminando. Nós voltamos na próxima segunda-feira e ao longo da semana, ao meio-dia. Até lá, um ótimo sábado e um ótimo domingo. Transcrição e Legendas Pedro Negri